Aleluia Eu quero estar perto do teu fogo que me aquece o coração Perto das tuas fontes que saciam minha alma Dentro dos limites de Jerusalém Quero ser candeia sustentada por teu olho Desembaraçar meus pés, correr Voar como águia nas alturas Cada instante vou viver pra ti Cada pensamento meu será pra ti, Jesus Meu tempo, meu talento, meu ser E tudo que tenho é teu É teu, é teu, é teu É teu, é teu, é teu Senhor É teu, é teu Senhor, é teu Senhor, meu amor Amoridade, quero aprender a viver, a tua vida, Deus, eu quero estar, perto do teu fogo que enquece o coração, perto das tuas fontes que safiam minha alma, dentro dos limites de Jerusalém, quero ser cadeira, sustentada por teu ódio, mesmo embaraçar meus pés, correr, voar como área, nas alturas, cada instante vou viver, pra ti, cada pensamento meu, será pra ti Jesus, meu tempo, meu talento, meu ser, e tudo que venho é teu, é teu, é teu, é teu Senhor, é seu Senhor, é meu, tudo que venho é teu, é meu Senhor, é teu Senhor, É teu Senhor, é teu É teu Senhor, é teu Senhor Tudo que tem o teu Senhor Tudo que tem o teu Senhor Eu quero estar Perto do teu fogo que enquece o coração Perto das tuas fontes que saciam minha alma Dentro dos limites de Jerusalém Quero ser também sustentada por teu óleo Desde embaraçar meus pés Correr, voar como área Nas alturas Cada instante eu vou viver pra ti Cada pensamento meu Será pra ti, Jesus Meu tempo, meu talento, meu ser Tudo que tem o teu Senhor Tudo que tem o teu é teu Tudo que tem o teu Senhor Tudo que tem o teu Senhor Tudo que tem o teu é teu É teu Senhor É teu, é teu Senhor Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Amém.